Música Bem vindos ao nosso canal gerador de conteúdos Amparo TV News Eu me chamo Marcos Vinícius, resido aqui no Alto Nossa Senhora do Amparo E vim falar algumas novidades sobre o nosso glorioso Pernambuco Aqui no nosso canal Amparo TV News Então nós vamos começar agora com o nosso, né, quem mais? O nosso Paulinho falando um pouco mais sobre o agravamento do novo Covid-19 Fique agora com o Paulo Câmara Nos últimos dias temos registrado uma aceleração exponencial Da contaminação pela Covid no agreste do Estado O que resultou no aumento de ocupação em todo o nosso sistema de saúde A consequência direta disso é mais tempo entre a solicitação de um leito de UTI E a transferência dos pacientes para uma vaga de terapia intensiva Por isso, vamos tomar uma série de providências para salvar vidas Buscando manter Pernambuco como um dos Estados brasileiros de menor mortalidade nessa pandemia As ações são as seguintes Do próximo dia 26 de maio, quarta-feira, até o domingo, 6 de junho Os 53 municípios das Géries 4 e 5 e mais 12 municípios das Géries 2 Com sede em Limoeiro entrarão em quarentena rígida Apenas atividades permitidas irão poder funcionar No mesmo período, os municípios da Macro 1 fecharão nos finais de semana Durante a semana, permanece o esquema atual de fechamento às 8 horas da noite Nas Macro 3 e 4, o esquema atual permanece O fechamento das atividades gerais às 8 da noite, em segunda a sexta E às 6 da noite, nos finais de semana Após contato com o Ministro da Saúde, solicitamos ao Ministério Mais testes de antígeno, concentradores de oxigênio E investigação sobre as novas variantes da Covid Nas amostras coletadas no Lagrest Vamos abrir mais 30 novos leitos de UTI Essa semana, nos municípios de Caruaru, Vizerros e Garanhuns Teremos uma reunião nesta terça-feira Com os prefeitos do interior, para solicitar a abertura de leitos de retaguarda Nos serviços municipais de saúde Iremos distribuir, nos municípios do Agreste, 100 concentradores de oxigênio Para incrementar a capacidade de atendimento nas unidades locais de saúde Iniciaremos amanhã a distribuição de um novo lote de 200 mil máscaras Repassaremos 4 milhões de reais aos municípios Para ações de assistência social Por fim, vamos ampliar as ações de fiscalização Da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do PROCON em todo o Estado Todas essas medidas têm como objetivo impedir mais mortes e sofrimento para a nossa população Sabemos que após mais de um ano de luta contra esse vírus Estamos cansados de restrições Infelizmente, precisamos de mais esse período e menor circulação de pessoas Para interromper a aceleração da doença e diminuir a pressão sobre nosso sistema de saúde Conto com a compreensão e engajamento de todos Muito obrigado Na análise que fizemos nesta última semana epidemiológica Semana epidemiológica de número 20 Nós percebemos uma aceleração exponencial do número de casos graves Que demandaram terapia intensiva em toda a região do Agreste Compreendendo a quarta, a quinta gerências regionais de saúde E ainda uma parte do Agreste setentrional que fica na segunda gerência Então, quando se detecta acelerações exponenciais Precisa se interromper a circulação viral E para isso nós precisamos de medidas restritivas mais rígidas Em toda essa região que compõe 65 municípios do nosso Estado Depois de nós escutarmos o nosso amigo Paulo Câmara Nós vamos agora ver uma reportagem que foi exibida Nas patrasformas do governo de Pernambuco Acompanhe agora Pernambuco amplia a vacinação Agora, pessoas com 59 anos de todo o Estado E também todos os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização Podem ser vacinados Como trabalhadores da educação Do transporte público Da indústria Construção civil Entre outros Fique atento ao cronograma de vacinação da sua cidade Pernambuco segue em frente no combate ao coronavírus Governo de Pernambuco Nós ficamos por aqui Amanhã, dia 3 de junho É dia de Corpus Christi Então amanhã nós teremos uma missa aos meio-dia E às 3 horas da tarde Pode ser que aconteça algum filme Explicando um pouco mais O que é o dia de Corpus Christi Então por hoje A gente acaba aqui Mas informando que amanhã Teremos Desculpa aí Depois de amanhã Ou seja, dia 4 Teremos Tem uma live ao vivo Sobre Os governadores De cada estado daqui do Nordeste Então não vá perder É exclusivo E qualquer coisa é só vocês irem lá Na nossa Patraforma No Instagram Que também se chama Para o TV News Só você ir lá Então tenha uma boa noite Ou uma boa tarde Ou um bom dia Independente da hora que você estiver Vendo esse vídeo Tchau, tchau Tchau